Meu nome é Giovana Maria Almeida, sou estudante do quarto semestre de odontologia. Vou falar sobre um caso clínico sobre a impactação do canino. O canino representa um elemento dentário extremamente importante para a obtenção do equilíbrio e função oclusal na manutenção da harmonia facial. Os dentes possuem essa dinâmica natural de erupção favorável ao desenvolvimento da oclusão anormal. Entretanto, distúrbios desse mecanismo, durante o processo de troca da dimensão mista para permanente, podem gerar alterações na sequência ou no trajeto de erupção, levando à impactação dos dentes. A impactação dos caninos permanentes é o segundo tipo mais comum de impactação dentária, atingindo a prevalência de 2% em algumas populações. Isso porque o canino superior leva duas vezes mais tempo para a sua erupção, além de possuir um longo e complexo caminho de erupção. Então, ele é mais suscetível a sofrer essas alterações. A localização da unidade dentária impactada é obtida através de exames clínicos radiográficos, serão tomografia um exame muito importante nesses casos para o planejamento do tratamento. E o prognóstico vai depender do estágio de desenvolvimento dentário, da posição do canino impactado em relação às unidades dentárias adjacentes e a sua altura no processo alveolar. A etiologia. Quando tratamos da etiologia da impactação dos caninos permanentes superiores, os principais fatores são rendidos em quatro grupos. Obstrução, patologia local, distúrbios de desenvolvimento normal dos incisivos e fatores hereditários ou genéticos. A obstrução pode ocorrer pela não reabsorção dos caninos superiores descidos, pela presença de dentes supranumerários, gerontomas e pela erupção inadequada ou retardada dos dentes adjacentes. Diversas patologias podem provocar a impactação dos caninos superiores permanentes, como o granuloma e cícios dentígeros, onde em ambos os casos, após a remoção da lesão, o canino pode retomar o seu movimento e romper o arco. Além disso, traumas na face podem ter sua força transmitida na maxila, gerando deslocamento do germe do dente, ainda não enrompido. A erupção do canino tem sua direção influenciada por fatores ambientais. É uma sequência de erupção, presença ou falta de espaço no arco e pela forma e tamanho das raízes incisivos laterais. Então, a raiz do incisivo lateral é considerada uma guia para o trajeto repetido do canino, que é a teoria da guia de erupção do canino. Assim, se esse dente está ausente ou se ele é pequeno, o canino pode perder essa guia no trajeto repetido e se movimentar mais palatinamente e eventualmente impactando. Fatores genéticos na etiologia para a impactação dos caninos superiores ainda é bastante discutido na literatura, mas os caninos impactados se mostram mais frequentes com o padrão genético de incisivos conóides ou microconóides. A teoria da guia de erupção e a teoria genética compartilham a crença de que certas características genéticas ocorrem em associação com a causa do deslocamento palatino do canino superior. Essas eixas incluem o incisivo laterais pequenos, conóides e ausentes, dentições espaçadas e dentições com desenvolvimento tardio. As formas de tratamento dessa impactação, que após o diagnóstico da impactação do canino, podem ser consideradas diversas alternativas de tratamento de acordo com a provável causa e estágio de desenvolvimento da dentição. Então nós podemos realizar uma extração profilástica do canino descido e desmolares descidos, uso do aparelho ortodôntico, por exemplo, o aparelho extra bucal cervical, o aparelho de juntura maxila, a utilização do aumento do espaço no arco na área imediata com o tratamento ortodôntico, a extração dos primeiros premolares e um processo de extração em série, com o objetivo de encorajar o canino a adotar um caminho de erupção mais distal e a massopialização do cício dentígono. Então este trabalho tem como objetivo apresentar esse caso clínico com a extração do canino descido, a instalação do aparelho mantenedor de espaço, promovendo a retomada do trajeto erupitivo normal e favorável do canino superior, evitando a sua impactação e danos em dentes adjacentes. No caso clínico, temos a paciente de 8 anos de idade, uma menina, a AC, que ela apresentou a radiografia panorâmica de diagnóstico importante, a simetria de reabstensão radicular entre o canino descido direito e o esquerdo e de posição entre os caninos superiores permanentes. Estão na coroa do canino superior direito com imagem superposta à raiz incisiva lateral do mesmo lado, como nós podemos observar nessa radiografia panorâmica inicial da paciente. Após o diagnóstico de erupção, foi instalado o mantenedor de espaço do tipo botão ginense e solicitar as extrações das unidades 53 e 54, além da extração da unidade 63. Com desenvolvimento da dentição, pode-se observar no acompanhamento radiográfico e progressivo a correção do trajeto erupitivo na unidade 13, como a gente pode observar nessa imagem. E aos 12 anos de idade, a paciente se encontrou com a dentição permanente toda enrumpida, sem a necessidade de tracionamento do canino, sem sequelas por impactação dentária, e foi encaminhada para iniciar o tratamento ortodônico corretivo, que teve então um planejamento mais simples, sem a necessidade de tracionamento, e mais confortável para a paciente, como podemos observar na imagem. Então, nós podemos concluir que o diagnóstico precoce e o tratamento apropriado são fundamentais nos casos de impactação do canino superior, pois eles podem evitar o estabelecimento de uma má oclusão importante e as suas sequelas, como a reabsorção dos dentes adjacentes. Música 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 Música